E aí seus nubes, seus lixas pra players, eu tô aqui pra mais um vídeo do canal, mas tipo dessa vez vai ser diferente A gente vai fazer meio que uma batalha de construção aqui no parquinho Cadê o seu tijolo? O que? Seu tijolo está aqui A gente vai fazer meio que uma batalha de construção aqui no parquinho Meio não, a gente vai fazer E tipo Então, eu demorei pra postar vídeo gente, porque eu atualizei meu computador Aí só piorou, tipo eu não conseguia gravar mais Aí agora eu desatualizei, agora eu consegui gravar Tá, vai ser Espera, vamos começar no 39 e 48 Espera, 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 espera Viu, você tá aí no começo, pode ficar encostado na parede Por isso eu começo um pouco mais na frente 1, 2, 3 Não, espera, é verdade Eu falei errado, é 39 e 35, vai Você tá aqui, eu acordei, é? Não E tipo, gente, os dois estão com 50 de shield E ele tá de pesada, porque a gente não achou duas bloops Você te lembra, né Paula? Isso não vai fazer nada E aí Vamos lá. Você fala que você é muito bom de pegar high ground? Cara, eu sabia que isso ia acontecer. Paulo, eu tô ouvindo tudo que você tá fazendo. GG. Agora eu vou descer aqui e a gente vai começar outro. E vai a quanto? Vamos fazer... Aqui, tipo, esses aí, esses skills aqui, gente, era só um treininho que a gente tava fazendo, mas tá 1 a 0. E eu tava vendo que 2 a 1. Mas é porque deu... Deu ruim lá, por causa dos shields, essas coisas... Né? Você é meu escudão. Ah, esqueci do seu loot. Eu vou nem querer, tio. Tá bom, beleza. Paula, aqui tem escudinho pra você. Eu tô com a minha madeira. Isso aqui era 30 que tava aqui antes de começar, eu tô certeza. Cadê você? Ah, essa aqui? Cadê essas coisas do loot? Ah, você sabe. Não sei, não. Ah, é aqui, é aqui, acho. Ah, não, tem o que você faz. Ai, ai, pipoquinho. Essa eu joguei mal, gente. Eles só jogaram o que sabe que é quem. E tipo, deixem aí nos comentários. Cadê o escudinho? Cadê o escudinho? O escudinho tá ali no meio. E deixem aí nos comentários se vocês estão gostando desse negócio do parquinho ou deixem a ideia também do que vocês querem que eu faça no canal. No 15. Não, espera. Caraca, Paulo. Calma, calma. O cara tava no 16, cara. No 15. Como assim? Quando chegar no 0, tá bom? No 2. Tá. Caraca, tio, me prendi. Caraca. 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 Caraca, olha pra cima e tá escara Caraca, olha pra cima e tá escara Chega na altura máxima É... M sino que é atacional Querecer um bloco? Espera, o que que é isso aconteceu? Cadê o Jornal? A verdade não vai construir! Muito bem isso, né? Tio, tio, você tem quicante? Tenho, vou usar. Ah, eu peguei sombração de pump, 58, vou devolver. Posso chegar a te devolver metade? Porque eu tô com pouco. Ah, tá bom. Vou te devolver um pouco menos. Você tá com 58, eu te devolvi com 44. Bota o quicante aí. Espera, tem mais que aconteceu aqui. Ah não, isso aqui não importa. Bala média, essas coisas aqui, não importa. Vê aqui, vê aqui. Bota logo, vê eu vou. Por que você botou do lado? Você é burro, tio. Uh, eu queria. Eu queria, eu queria. Espera, eu preciso de jogar shield. Tá 2 a 0? Tá. Sério, quase a segunda, quase a segunda. Foi muito pouco. Não, eu giro que não deu a segunda. Jogou direitinho. Jogou que sabe. É, só tava se achando porque quando você não tava gravando eu ficava... Ah não. Tio mulher. Eu vou usar dois shieldinhos, você vai usar um. Eu tô com 75 de vida e não tem mais shieldinho. Quando eu falei que ia no comecinho? Ei Paula, quanto que eu falei que ia? Ah, 3. Eu falei 3, você não falou nada. Você quer dizer que vai quanto? 5. Vamos dizer que vai, 5? Vamos? Tá 2 a 0. Para você. Vamos lá, vim lá, já tá valendo. Ah, como assim a gente tá valendo, tio? Caramba, tá construído. Um bodygraper. Eu sei que não, só queria vim aqui. Vale. No... 45. Seguinho. Seguinho. Um. 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 Cursiu essa tampada? Eu não tampou, eu não tô aqui. Que ideia. Eu fiz um negócio de pró pra descer. Peraí, eu te acertei? Não. Apareceu lá as bolinhas que eu tinha te acertado. Sabe quando você cai, mas não cai. Eu te acertei, eu te acertei. Eu te acertei. Eu te acertei. Eu te acertei. Caraca, tio. Eu não ganhei. Eu furei, eu te acelerou. Não, eu fiz uma coisa muito burra. Essa parede já era minha, mas eu quebrei. GG. Não, é que tem que falar. Eu não quero me achar, porque todos os problemas eu tenho que falar o GG no final. Tem que ter. Você é pro player? Caraca. Não, isso aí doeu, tio. Caraca, grosso. Grosso. Ah, não entendi. Não, foi rico. É rico. Só porque eu pegar a bola, você tá ganhando. É porque, tio, rede internacional me vende aqui. Mais de milhões de pessoas. O que que foi isso? O cara é muito burro, ele bota pro lado. Vou levar danos de queda. Tudo bem, ajuda aqui. Usa, usa. Tui, tu. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Você quer ganhar? Busca aqui. Vamos, vamos, buste aqui. É nessa aqui. Não, não quebra. Não quebra. Não quebra. Porque era na queda do quebra. Que? Eu vou morrer. Eu vou morrer se você quebrar. Aqui, eu tô aqui. Para. É porque você precisa ter a mesma coisa de vida. Calma, Paulo, tá bom? Calma. Sabe que você tem de vida, né? Tô. Mas é fácil, só uma na cabeça eu te mato. Cadê? Me dá uma achadada pra esse ajuste, então, claro. Me dá uma achadada. Mais três, só. Espera, dá mais uma. Espera, se não sai... Espera, tô com um juntando. 89. 90 e 9. Tá. Espera, eu vou usar o kit médico e me dá mais uma achadada. Ah, não, deixa assim, vai. Vou aguentar de qualquer jeito mesmo. Caralho. O que ferrou foi que depois eu vim por aqui. Para, Paulo. Eu vou cobrar ali. Ah, tá. Para, Paulo, você vai me acertar. Não é esse o problema, tá bom, Paulo? Mas eu respondo. Pronto, não consigo. Agora vamos. Não consegui, não. Consegui sim. Ui. Vamos, Paulo. Vamos. No 26 e... 7. Espera. Espera, 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 espera. Você não estava encostando na parede. Vamos de novo. Eu estava assim, eu tenho certeza. Vamos dizer que tem que ficar atrás da parede. Não, vai. Então, espera. No 25 e 52. 53. Acho que o papai é burro aqui. Não, vai. Não estava construída a parede? Não sei. Se eu te dei um tiro e matei. Falei que ia ser engraçado. Agora se a parede você editou. Eu não editei. Não, eu editei várias coisas. Tipo, não agora. Vou pegar esse o que que eu não te botar. Que é para botar para cima e não para o lado. Tio. Para botar para cima, sabia? Curiosidade, né? Curiosidade. É difícil acreditar. Olha o que você fez. Caraca, quase acertei. Então, gente. Mais um pontinho eu ganho. E, tipo assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que não acabou ainda, mas é claro que ele não vai dar bota para cima. Porque eu sou muito pro player. E, tipo, botem nos comentários se vocês gostaram ou não desse vídeo. Vai, vai, vai. Ah, no 12. Tio, eu não estou aí ainda. Sério, eu não estou. Ah, então no 5. Quê? Não, tio, eu não estou aí. Oh, caraca, eu quase tirei na hora. Felipe, eu vou tirar? Espera, eu estou aí. Cara, não só porque você atirou eu vou ficar mais tempo. Estou indo quando chegar no 50. E o que, tio, está atirando? Bota ali, tio. Ah, tio, quer saber? Esse leodinho é quebrado. Quê? É que sabe quando é que a parede que é meio que invisível? Ah, não. É indício. Para acabar o vídeo bonito, né? Não. Não é indício. Foi 6 a 2. Tá bom, 6 a 2. Então, gente, o vídeo vai ficando... Por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espera aí, deixa eu te matar no machado. Não vou te dar no machado. Quê? Deu 35. Tá bom, gente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo vai ficando por aqui. E falou... Nossa, está muito lindo. Eu estou perdendo.